Só de pensar em não ter você aqui por perto Eu quero amanhecer com qualquer tipo de gesto seu Chega junto comigo, eu tô querendo te mostrar De um jeito ou de outro, alguma forma de te conquistar Quem dera se eu pudesse reverter a situação Quem sabe no outro dia, mas hoje não deu não Não deu não Quem sabe no outro dia então Não deu não Quem sabe no outro dia então Eu não quero nem ver qual é a nossa história Eu só quero saber se pra mim vai ser agora, baby Entre quatro paredes podemos fazer amor Tô esperando você me dê uma resposta que for Quem dera se eu pudesse reverter a situação Quem sabe no outro dia, mas hoje não deu não Não deu não Quem sabe no outro dia então Não deu não Quem sabe no outro dia então Mas quem sabe o amanhã nos leve para outro lugar De uma vez mudei de repente pra uma nova direção E se fosse mesmo assim tão leve como essa canção Eu te pego para ver e te tirar do chão Quem dera se eu pudesse reverter a situação Quem sabe no outro dia, mas hoje não deu não Quem sabe no outro dia então Não deu não Quem sabe no outro dia então Não deu não Quem sabe no outro dia então Não deu não Quem sabe no outro dia então Quem dera se eu pudesse reverter a situação Quem sabe no outro dia, mas hoje não deu, não deu, não Quem sabe no outro dia então, não deu, não